E aí pessoal, beleza? Boa noite, tudo bem? Vamos ver quem está online aqui. Boa noite, Pedro Hortêncio, Naelson, Dário Lemos, Pablo Lima, José Augusto, Daniel Munroy. Deixa eu ver quem mais. Boa noite, Carlos. Boa noite, Breno. Boa noite, Renato. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Rogério. Boa noite, Marco. Gabriel Melo, Daniel Pimenta, Ney Lisboa, Robson, Roberto Ribeiro. Cheio de aluno online, muito legal isso. O áudio está bom, vocês estão me escutando bem. Musiquinha marota está rolando aí no fundo. Está tudo certo? Pessoal está entrando aí ainda. Boa noite, boa noite. Dá os recados clássicos aqui, né? Tem alguém aí que está vendo pela primeira vez a live? Alguma pessoa nova aí no pedaço? Só para eu saber. Para quem não me conhece, meu nome é Álvaro Ribeiro. Eu sou artista 3D e eu trabalho com colecionáveis. Eu trabalho esculpindo estátuas para empresas do mundo inteiro. E essas estátuas são impressas com impressão 3D e são vendidas no mundo inteiro. Um resumão aí do que eu faço. E toda terça, às 20 horas, eu faço lives aqui falando sobre o mercado, falando sobre técnicas de 3D e tudo mais. E dá para bater um papo bem legal e tirar muitas dúvidas. Olha, o Pablo, o Robson, primeira vez. Sejam bem-vindos. Carol também. Então, galera, se é a sua primeira vez aqui, se inscreve no link que está na descrição da live. Aqui, ó, link de cadastro para as próximas aulas. Se inscreve lá, coloca seu e-mail, seu nome. Que assim você vai ser notificado em primeira mão, assim, de todas as novidades que rolarem por aqui. Sobre cursos, sobre qualquer coisa que aconteça na página, beleza? E tem também aí meu Instagram, que eu posto muita coisa legal. Eu faço stories todo dia, respondo dúvidas lá também. Então, me siga no Instagram para ficar por dentro de tudo, beleza? Já tem mais de 60 pessoas aí, tá legal. Então, hoje eu vou ensinar algumas coisas no ZBrush, aqui, algumas técnicas. Eu vou começar a fazer mais lives nesse formato, nas quais eu vou esculpir alguns objetos, né? Meio aleatórios aí. Para quem viu nas lives passadas, eu já esculpi, por exemplo, uma espada. Já dei dicas de como esculpir outras coisas. Porque eu acho que é muito legal, né? Mostrar as técnicas na prática, como que eu aplico elas realmente. E o que eu vou mostrar aqui hoje, é como esculpir uma bota. Até um aluno me perguntou algumas coisas sobre isso, né? Estava com um pouco de dificuldade. Então, eu pensei, pô, por que não, né? Então, eu vou aqui ensinar... Claro que não vai dar para refinar muito, mas eu vou ensinar aqui como esculpir uma bota. Deixa eu tirar essa tela aqui para mostrar umas coisas para vocês. Olha só. Para quem não conhece, eu fiz essa estátua aqui do Lobo, que é um personagem da DC. E eu fiz ele para a XM Studios. Inclusive, eu postei no Instagram hoje algumas fotos novas do protótipo do Lobo que está sendo pintado. Está ficando muito legal. E aqui não dá para ver tão bem, né? Mas o Lobo é um dos muitos personagens que eu já fiz que tem botas. Então, assim, eu vou ensinar hoje a modelar um objeto que é muito recorrente em personagens. Tanto de história em quadrinhos, personagens de guerra. Então, por exemplo, o Lobo que eu fiz tem bota. O Star-Lord, o Omega Red. Acho que todos os personagens que eu fiz para a XM, eu tive que fazer uma bota. Então, acho que dá para dar umas dicas legais que eu venho aprendendo ao longo dos anos. E só para deixar bem claro, pessoal. É que eu vou esculpir uma bota. Mas não se limite a esculpir uma bota com os ensinamentos que eu vou passar aqui hoje. Eu vou estar ensinando técnicas que você pode aplicar em diversas outras coisas. Então, eu vou ensinar, sei lá, a esculpir uma sola de uma bota. Você pode aplicar esse mesmo conhecimento para esculpir outra coisa, né? Um robô, qualquer coisa do tipo. Então, não acho que eu vou estar ensinando necessariamente como esculpir botas. Ok? Então, vamos lá. E só para deixar bem claro, né? O objetivo aqui é realmente interagir com vocês. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem mandar nos comentários aí. Aí, tem mais alunos entrando. E aí, Iago? Beleza? Beleza, Danilo? Boa noite, Wender. Tiago? Muita gente entrando. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar o lobo aqui rapidinho para quem não viu ainda o post. Mas segue lá no Instagram que vocês vão ver. Olha só que legal. É que a foto está um pouco pequena, né? Acho que no Facebook fica mais fácil de mostrar. Só um segundo. Para quem não viu, eu vou mostrar as fotos do personagem que eu estou falando. Ah, deixa eu achar aqui. Aqui tem uma foto dele, mas eu postei umas hoje. Olha só que legal. Está vendo? A moto dele super detalhada. Só seguir no Facebook e no Instagram que vocês conseguem ver todas essas fotos. Está vendo a botinha que eu estou falando? Olha. É muito recorrente, né? Esse acessório em personagens de colecionáveis. Então, acho legal falar sobre isso aqui hoje. Então, vamos lá. Deixa eu ver. O Cervo está perguntando se o grupo que eu criei para os alunos é só para quem está no curso. E é sim, cara. É só quem está matriculado mesmo pode acessar o curso. É bem exclusivo. Beleza? Então, talvez aí em uma próxima turma você possa participar. O Rogério está perguntando sobre o curso. Qual seria o site para dar uma olhada no índice dele? Então, cara. As informações do curso agora não estão disponíveis. Não. Daqui a uns três meses eu devo abrir uma turma nova. Aí eu divulgo informações sobre o curso. Ok? Para quem não sabe... Eu vou falar um pouco aqui. Para quem não sabe, tinha uns meses que eu estava planejando fazer um curso focado na escultura 3D para colecionáveis. E eu lancei o curso na segunda-feira passada. E em questão de dez minutos, eu acho, as vagas se esgotaram. E infelizmente muita gente ficou de fora, né? E tem muita gente querendo entrar no curso, só que por enquanto não vai rolar. Mas daqui a uns três meses eu devo abrir uma nova turma. Então, fiquem ligados. Ok? Então, vamos lá. Olha, eu vou aqui dar dicas de como esculpir uma bota. E para usar de base, eu vou pegar esse personagem aqui que eu criei. É uma base mesh que eu uso. Até passei para os alunos. Está vendo? Tem anatomia e tudo aqui. Mas eu vou usar essa versão aqui de cueca. Porque eu só quero aqui mesmo o pé do personagem. Então, eu vou até deletar isso aqui. Vamos lá. Vou focar aqui no pé dele. Vou duplicar o personagem. Vou separar só a perna aqui para ficar mais fácil de focar. Beleza. Então, vamos começar com o pé dele, olha. Vamos supor uma situação, né? Que você está fazendo um personagem lá no corpo inteiro. Chegou a parte de fazer as botas. A primeira coisa que eu faria é separar um pé dele. Como a gente pode usar a simetria, não faz sentido esculpir duas botas ao mesmo tempo, né? Então, eu gosto de, geralmente, isolar só um pé dele. E, geralmente, a primeira parte que eu faço na hora de criar uma bota, um calçado em geral, é fazer a sola do sapato. Então, deixa eu até ligar uma coisa aqui para ajudar a desenhar aqui. Então, olha só. Se você procurar na internet, referências de solado de bota, você encontra uma coisa nesse formato aqui, mais ou menos. Uma coisa meio assim. Tem o calcanhar aqui, essa parte entra um pouco e vem uma parte mais larga aqui do pé. Então, eu gosto de começar por esse shape. A gente já tem uma noção de como vai ficar a bota. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou isolar, pegar uma camada aqui do pé dele. Olha só, eu vou duplicar de novo. Está vendo? Agora tem três subtools já. Vou aqui com a ferramenta de seleção. Vou selecionar só esse pé dele. Só a parte da sola do pé mesmo. E vou dar um delete hidden. Agora eu tenho só essa parte aqui. E agora eu vou achatar essa parte. E como que eu faço isso? Eu venho aqui com a transpose line. Seleciono o move aqui em cima. Vou de lado aqui. Clico e arrasto para o lado. Segurando o shift para garantir que vai ficar totalmente alinhado. Aí, usando essa primeira bolinha aqui, eu clico e arrasto. Olha só. O ZBrush vai pegar tudo que está atrás da bolinha e vai achatar. Então, olha só. Aquele solado que estava meio torto, agora está 100% reto. Olha só. Beleza. Agora o que eu vou fazer é com o move. Eu vou dando uns moves aqui. E vou deixar no shape mais interessante. Já pensando mais na bota. Então, eu posso até deixar esse solado aqui mais para baixo. Para a gente ver ele encaixando bem no pé. Então, eu vou fazer um pouco maior que o pé. Para dar uma folga. Senão, vai ficar um sapato muito apertado. Aí, galera. Qualquer dúvida, podem comentar aí. A ideia é que realmente tirar dúvidas e tudo mais. Ok? Só lembrando, né? Eu estou ensinando a fazer uma bota, mas não significa que é o jeito correto, que é o único jeito. E não significa que as técnicas você não consegue aplicar em outras coisas também. O André está perguntando se ele pode criar os seus personagens em 3D. Seria o sonho dele. E claro, cara. Essa é a ideia aqui, né? Como artista 3D, você tem liberdade para criar qualquer coisa. E é com isso que eu vivo, né? Eu vivo... Minha profissão é esculpir super-heróis, personagens diversos para colecionar isso. Assim, a aula que eu estou dando aqui é para quem já tem um conhecimento de 3D. Mas é legal para vocês já terem uma noção de como funciona. Inclusive, como tem muita gente que me acompanha que não tem conhecimento de 3D, Daqui a alguns meses eu devo lançar algum curso, alguma coisa focada para quem quer entrar nessa área, mas não tem conhecimento algum. Então, em breve eu devo lançar um curso para iniciantes, ok? O Matheus está dando sugestão aí, né? De live sobre calça, essas coisas assim. E posso fazer sim, cara. Vou deixar anotado aqui na minha cabeça. Mas olha só, comecei aqui com a sola da bota. Está certo, acho que está com um shape legal. O que eu vou fazer agora é dar um Zero Remasher. Está até aqui na minha interface já. Pessoal, vou ter que fazer um pouco acelerado. E não vai dar para refinar tanto, né? Mas aqui é para dar uma visão geral, né? Não tem como aprofundar tanto assim. Mas para quem não sabe, o Zero Remasher está aqui em Geometry. Zero Remasher, está vendo? Então, dei o Zero Remasher aqui, mas continua muito pesado. Então, eu vou dar um Zero Remasher com menos topologia aqui, né? Vou fazer com um Target Polycount. É Polygons Count. Vou dar o Zero Remasher algumas vezes. Porque cada vez que eu dou um Zero Remasher, ele vai simplificando um pouco a malha. Vai ficando mais leve. Mais, assim, otimizado. Só essa parte aqui que não está muito legal, olha. Então, eu venho aqui manualmente e dou uma ajeitada. E pronto, acho que chegou no resultado legal, está vendo? O que eu vou fazer agora é dar volume para essa sola. Então, para isso eu venho aqui em Zmodeler, né? O Zmodeler, para quem não conhece, é um brush do ZBrush. Ele está... é um dos últimos brushes aqui. Seleciono o Zmodeler. Eu já fiz umas lives, né? Falando mais detalhadamente sobre o Zmodeler. Mas, basicamente, aqui, olha. Eu vou colocar o mouse em cima de uma face. Vou apertar a barra de espaço. Vou em Extrude Polygroup All. Ou seja, ele vai dar um extrude em todos os polygroups. No caso aqui... Não, em todos os polígonos desse polygroup. No caso, só tem um. Então, vai dar um extrude em todos. Então, olha só. Vem aqui de lado, vou arrastando e ele vai criando volume, né? Vai dando volume para essa bota. Olha só. Já tem um chinelinho vaiando aí. Aqui, eu posso continuar trabalhando aqui, se eu achar que não está legal. Mas, beleza. Agora, eu vou ativar uma coisa que muita gente não gosta, né? Que é o Dynamic Subdivision. Para ativar ele, você aperta o D. Vou apertar aqui Always Yes. E olha só. O que ele faz é dar um preview, né? De como ficaria a mesh dividida. Está vendo? D vai ativar ele e Shift D desativa. Agora, eu vou pegar o Zmodeler de novo. Só que agora, eu vou em uma Edge aqui. Olha só. Vou apertar aqui Barra Espaço. Crease. E Edge Loop Complete. O Crease, ele vai fazer com que, mesmo eu dividindo o objeto, essas edges vão ficar duras, né? Vão continuar duras. Então, olha só. Se eu ativar o D aqui, está vendo que está redondinho? Agora, se eu der um Crease aqui em cima e aqui embaixo. Olha só. Vou apertar o D de novo. Está vendo? Ele só avisou tudo, mas continuou duras essas edges. Olha só. Vou fazer aqui de novo. Olha só. É isso que eu quero. Então, beleza. Está com o Crease. Está tudo certo. Agora, eu vou fazer um pouco o shape da bota, né? A silhueta. Porque a bota, ela não fica chapada no chão. Ela não é assim, olha. Eu vejo muita gente fazendo a bota totalmente encostada no chão. Fica um visual meio falso. Meio Papai Noel, sei lá. Eu não acho legal, não. Eu gosto de fazer isso aqui, olha. A bota vem chapada. Geralmente, eu faço um saltinho, né? Ela tem um salto aqui. Vem assim, sem encostar no chão essa parte. Depois, ela desce. Aí, volta a tocar o chão. E, depois, ela sobe na ponta. Então, o solado da bota, geralmente, tem esse formato aqui. Fica muito mais interessante. Esse bico para cima. Beleza? Qualquer dúvida, o pessoal pode comentar. E, assim, só para deixar claro, né? O ideal é você usar referências o tempo todo. Então, até abrir aqui o Google. Para pegar algumas referências de botas. Mas, aqui, eu não estou muito preso ao modelo específico. Então, eu vou criando a minha bota. E, como eu já fiz algumas, eu sei mais ou menos como é, né? Então, aqui, eu posso começar a fazer o salto. O salto dessa bota. Vamos ver aqui o que eu faço. Então, olha só. O salto dela, eu vou fazer mais ou menos até aqui. Então, para isso, eu vou pegar... Essa parte aqui, olha. Eu vou tentar selecionar com a máscara a região que eu quero o salto, olha. Acho que aqui está legal. Vou segurar a Ctrl. Eu vou clicar aqui uma vez. Vou segurar a Ctrl. Eu vou clicar fora. Vou segurar a Ctrl. Eu vou clicar de novo aqui. Para dar um smooth na máscara, né? Porque a máscara, assim, estava muito dura. Eu quero uma transição mais suave. Posso apertar várias vezes, se eu quiser. Agora, eu vou com a move, né? Com a transpose line. Vou clicar aqui em cima. Para ficar paralelo. E vou mover esse salto para cima. Porque, olha só. Se você... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Se você olhar a referência, está vendo? A solada, ele vem mais alto. Depois, ele abaixa um pouco. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Não, deixa eu abrir o ZBrush. Cadê? Aí. Então, eu estou fazendo a região do salto aqui um pouco mais alta. Aí, eu posso abaixar um pouco aqui. Beleza. Agora, o que eu vou fazer é mover um pouco o resto da bota, né? Fazer aquela... Aquela voltinha que eu falei. E o pé dele aqui também. Se eu quiser, olha. Eu posso já deixar o pé dele mais caído um pouco, né? Já que ele tem um salto aqui na bota. O pé ficaria mais assim. O importante é você dar a sensação de peso, né? A bota não pode parecer que é uma coisinha... Que está ali, mas que não tem peso. O personagem tem que parecer pesado. Isso é importante. Acelerar um pouco aqui. E agora, eu vou subir um pouco o bico, né? Para seguir aquele... Aquele formato que eu falei. Que ela vem aqui e faz isso. Então, com o move mesmo aqui, olha. Eu vou subindo um pouco a ponta. Se eu achar que ficou muito grande a bota, posso reduzir. Posso alargar um pouco. Aqui, eu estou achando o calcanhar um pouco pequeno. Então, eu vou aumentar. Pronto, acho que assim está legal. Agora, eu vou fazer o salto dele mesmo. Então, para isso, eu vou duplicar essa mesh. Vou selecionar a área aqui que eu quero. Olha só. Com o Ctrl Shift, eu vou clicar aqui nesse polygroup. Para isolar ele. E vou dar um Delete Hidden. Para deletar o resto. Agora, eu vou selecionar uma área aqui para dar um... Como se fosse um extrude, né? Da sola. Não, do salto que eu quero fazer. Eu vou pegar essa área aqui que eu acho que está legal. Talvez um pouco mais para frente. Vou pegar isso aqui. Aqui, eu vou apertar um Ctrl W para gerar um polygroup novo. E vou deletar esse resto aqui. Então, olha. Delete. E eu quero o salto reto, né? Eu não quero o salto todo ondulado. Então, do mesmo jeito que eu fiz com a sola do pé, eu vou fazer aqui. Olha, eu vou achatar esse salto. Está vendo? Agora, ele está reto. E, de novo, eu vou dar um Extrude, igual eu fiz com o solado. Olha só. Eu venho aqui e Extrude. E aqui, de novo. Olha, eu posso dar um Crease aqui. Crease. E pronto. Olha só que legal. A gente já começa a ter uma... Quase uma bota aqui, né? E para não fazer as coisas atravessando assim, eu vou dar uma... Ajeitada aqui para ficar mais certinho, olha. Deixa eu abaixar isso aqui. Vou pegar o solado e dar uns Moves aqui para ele... Interagir melhor com o salto. Só para deixar claro, né, pessoal? Aqui é uma aula focada para quem já tem um certo conhecimento. Não tem como eu falar o básico do básico, não. E aqui, olha. Começou a ficar um pouco ondulado, né? Essa sola. Então, para resolver isso, eu venho aqui em Deformation. E está vendo que ele tem esse Polish by Groups? Inclusive, eu já coloquei ele na minha interface aqui, olha. Está vendo? E eu vou usar ele. Ele basicamente vai dar um Polish, né? Vai dar uma alisada baseada nos Poly Groups. Então, ele vai deixar a sola mais certinha, sem afetar esse encontro entre os Poly Groups. Então, olha só. Aqui está meio torto. Depois que eu dou um Polish by Groups, fica mais certinho. Está vendo? E vou fazer a mesma coisa para o solado. Só que se eu fizer aqui, olha. Ele vai achatar aqui também, olha. Ele vai alisar aqui também. Está vendo? E não é isso que eu quero, né? Então, para resolver isso, eu tenho que vir aqui na frente e dividir em outro Poly Groups. Essa parte aqui, olha. Ctrl W. Está vendo? Agora sim, eu posso dar um Polish by Groups que ele vai manter tudo certinho. Isso eu uso bastante. Pô, Ricardo. 100 anos é foda, hein? Eu não tenho tanto tempo assim, não. Mas depois eu... Quando eu estiver talvez mais próximo de lançar o curso básico, eu devo fazer umas lives focadas para quem não tem conhecimento de ZBrush nem nada disso. Então, aí dá para falar umas coisas bem básicas, né? Que fica um pouco difícil, ok? Vou mover um pouco essa sola aqui. Pronto. Eu acho que está legal. Agora eu vou fazer aqueles... Aqueles pininhos que tem na bota, né? Que talvez muita gente tenha dificuldade nisso. Deixa eu só deixar um pouco mais certinho aqui. Eu gosto de fazer uma gambiarra, né? Eu uso esse chão aqui do ZBrush como referência. Está vendo? O solado está reto. O salto, né? Então eu quero que aqui fique reto também. É encostado no chão. Então, olha só. Eu vou usando aqui de referência. Para garantir que fica tudo certinho. Isso deformou bastante aqui, né? Deixa eu tentar dar uma alisada aqui. Opa! Nossa, o ZBrush vai dar crash. O ZBrush simplesmente fechou do nada. Deixa eu ver a última vez que ele salvou aqui. Então fica a dica, pessoal. Salvem-se o arquivo com frequência, hein? Não, não perdi muito, não. Graças aos deuses. Meu Deus. Desbrechador é pregar uma peça, hein? Ai, ai. O Gustavo está falando que está aprendendo mais nas lives do que em tutoriais e cursos. Não, então valeu, cara. Que bom que as lives estão te ajudando, né? Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Aê! Realmente o ZBrush salvou. Falando nisso, eu vou salvar aqui, né? É, sei lá. Bota. Pronto. Voltando aqui onde a gente estava. Ah, galera. Uma dica legal, né? Eu deixei meu quick save de 10 a 10 minutos. Ele salva automaticamente o ZBrush. Porque eu já perdi muito arquivo, muito tempo, então... Fiquei esperto em relação a isso. Deixa eu só fazer as coisas aqui rapidinho. Então, como eu disse, né? Não vai dar para refinar tanto, mas vamos lá. Vou fazer agora aqueles pininhos embaixo, né? Então, para isso, eu vou duplicar de novo essa sola. Vou deletar a parte de cima. Vou deixar só essa parte de baixo, está vendo? Vou dividir algumas vezes, olha. Dividi quatro vezes. E eu vou pintar na mão mesmo esses pininhos. E se você procurar na internet, você acha algumas referências, está vendo? Tem umas botas aí, algumas imagens. Como essa aqui, olha. Está vendo? Esse padrão, assim... Existem algumas semelhanças, geralmente, né? Tem um modelo mais clássico, assim, nessa pegada. Mas varia muito de acordo com o modelo da bota. Então, eu vou fazer um padrão aqui qualquer. Mas, olha só. É importante observar que essa parte aqui fica mais vazia, né? Então, eu vou fazer esse desenho a partir daqui, mais ou menos. E eu vou desenhar aqui com máscara. Então, olha só. A partir daqui, eu vou mascarar tudo. Aqui, eu vou... Deixa eu só ajeitar isso aqui. Não, acho que está beleza. A partir daqui, eu vou tirar só o centro, o que corresponde, mais ou menos, a essa parte aqui, olha. Então, eu vou com Ctrl e Alt aqui, com a máscara, né? Vou dar uma limpada nessa parte. Tentando deixar os dois lados com a mesma espessura, né? Para manter um padrão. Tentando deixar o mais reto possível, né? Mais certinho. Está perfeito? Não está, mas está bom. Beleza. Fiz isso aqui. Agora, eu vou dividir cada uma dessas partes, olha. Primeiro, eu fiz como se fosse um bloco único. Agora, eu vou fazer essas... Essas divisões. Então, eu venho aqui com a máscara também negativa, olha. E vou limpando, assim. Deixa eu até ligar o Lazy Mouse aqui, olha. Está atrás da minha cabeça aqui. Mas eu tenho que segurar o Ctrl antes, né? Ctrl, Lazy Mouse, eu aumento aqui. Porque aí o mouse fica mais preciso, né? Mais reto. Então, eu vou vir aqui. E começar a limpar essas tiras, olha. É isso aqui que vai dar aquele efeito, né? De bota meio militar. Inclusive, o último personagem que eu fiz para o XM, que não foi o Lobo, tem uma bota bem militar. Então, eu utilizei bastante essa técnica aqui. Não posso falar qual personagem é ainda, mas em breve vocês vão ver. Então, olha só. Fiz isso aqui. Agora, eu vou dar... Apertar isso aqui, ó. Add Loop Masked Border. Vou dar um Delete Lower aqui. E Add Loop Masked Border. O que ele vai fazer é basicamente pegar a máscara que eu fiz e criar um Polygroup, está vendo? Então, eu vou deletar o resto aqui. Delete Hidden. E antes de prosseguir, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na sola. Olha, eu vou duplicar ela. Aqui eu vou acelerar um pouco, né? Vou deletar o resto aqui. Vou dividir algumas vezes. Vou dar uma mascarada. E vou criar aquele mesmo padrãozinho. Essas musiquinhas são boas, hein? Então, aqui está mais ou menos. Vou fazer os mesmos traços, ó. Está perfeito? Também não está. Está bom. Não tanto, mas está bom. Add Loop Masked Border. Opa, tem que deletar aqui. Add Loop. Pronto. Ou não. Espera aí. Aí, pronto. Deletar aqui. E já vou juntar esses pininhos aqui com os outros que eu... Pronto, ó. Agora eu vou dar um Add Loop Basket Border, não. Vou dar um Zero Remaster para deixar isso aqui com uma topologia melhor. Olha só, deu uns probleminhas aqui, né? Deixa eu ver. Mas eu vou consertar com a mão aqui rapidinho. Talvez o ideal seria você... Dar um Zero Remaster um pouco melhor, mas aqui eu acho que resolve. Nossa, o cachorro agora está... Deve estar dormindo. Nossa, mas tinha aula que era foda de gravar. Eu começava a falar o cachorro do vizinho na tia. Ai, ai. Deu jeito no cachorro. Estou brincando. Jogando sonífero para ele ali agora. Está bom o suficiente. Acho que vamos seguir com isso aqui mesmo. Só que rapidinho. Pronto. Agora eu vou dar um Ctrl W para juntar tudo em um Polygroup só. E olha só que legal. Aqui o desenho já está todo feito. O que eu vou fazer agora é dar um Extrude, né? Como eu dei das outras vezes. Então eu pego aqui um Zero Modeler. Extrude, Polygroup All e... Olha que bacana. Já deu aquele efeito de bota, está vendo? E aqui para deixar o resultado um pouco mais preciso, eu posso dar um... Group by Normals, né? Isso aqui eu uso bastante também. Ele basicamente vai gerar Polygroups baseado nas normais, né? Então onde tiver um ângulo assim mais marcado, ele vai gerar Polygroups diferentes. Olha só. Polygroup by Normals, está vendo? Ele pegou cada uma dessas faces aqui dessas peças e criou um Polygroup. Aí, de novo, eu venho aqui com Polygroups, que eu usei anteriormente. Aí, ele vai pegar as coisas que estão um pouco onduladas, está vendo um pouco tortas e vai dar uma ajeitada nelas. Então olha só que legal. Vou até deixar uma corzinha aqui já para dar aquele efeito. Beleza. Deixa eu só abaixar o pé dele um pouco aqui para ficar mais acomodado. Beleza. Assim, eu poderia fazer aquelas estrelinhas aqui no meio e tudo, mas não faz sentido, né? Eu vou perder tempo com isso, não. Querendo focar em uma coisa mais rápida aqui mesmo. Alguma dúvida, pessoal? Podem perguntar, hein? Pode ficar à vontade. Não precisa ser pergunta só sobre a bota, não. Pode perguntar sobre... Sobre chinelo, sobre... Qualquer coisa. Não, sobre o mercado, sobre qualquer coisa aí mesmo. Nenhuma dúvida? Então vamos seguir em frente. Agora eu vou começar a fazer a bota em si, né? O solado aqui dela já está pronto. Claro que dá para refinar muito. Também está tudo meio tortinho assim, mas... É, está legal. Então para fazer a bota eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar esse pé de novo. E vou selecionar aqui mais ou menos até onde ela vai, né? Como eu disse, tem vários modelos de bota diferentes. Mas eu gosto mais de umas botas com cano mais alto. Uma coisa meio assim. Olha só que legal essa. Então eu vou fazer isso aqui. Vou pegar aqui até mais ou menos... Aqui eu acho. É, ficou legal. Vou mascara tudo. Vou dar um smooth nessa borda aqui para gerar um polygroup mais suave. Quer ver? E vou apertar de novo o edge loop masked border. Que aí ele vai gerar um polygroup mais certinho aqui para mim, olha. E eu vou deletar o resto aqui do pé dele. Não, da perna, né? Para ficar só o pé. Aqui, para já dar uma distânciazinha do pé, eu vou dar um inflate. Inflate também está no deformation. Então olha só. Vou inflar um pouquinho o pé aqui. Porque a bota é maior que o pé, obviamente. E já posso até colocar uma corzinha nela também. Colocar um marronzinho aqui. Básico. Deixa eu aplicar um marrom aqui também. Mais escuro. Vou juntar essa sola toda aqui porque eu não gosto de muitos objetos separados, não. Beleza. Agora vai começar mais parte de escultura, né? Aí é realmente observação. Observar como que é a bota, como que é o shape. Então assim, primeira coisa eu vou começar a preencher um pouco... Opa. Preencher um pouco isso aqui, olha. Para tirar esse visual de dedos, né? Então eu vou começar a blocar essa parte aqui da frente da bota. Nossa, mas que referência ruim é essa? Deixa eu ver uma referência melhor. O Júlio está perguntando quando vai ter workshop em Belo Horizonte. Então, cara, eu acho que só hoje eu devo ter recebido umas três propostas para dar aula, para dar workshop. O bagulho está louco aqui. Mas eu estou querendo sim dar alguns workshops presenciais aqui em BH. E quando eu tiver novidades, se for rolar mesmo, eu comento na página. Então fique ligado, hein? Deixa eu ver mais dúvidas. É o Jorge está falando. Às vezes estou usando um brush qualquer para esculpir. E várias vezes o modelo acaba rotacionando quando clico e arrasto. Mesmo estando sobre cantos do modelo. Sabe por que isso acontece? Isso atrapalha muito. Pô, cara, talvez é porque está um pouquinho fora, né? Se estiver, por exemplo... Sei lá, talvez está um pouquinho fora, assim... E a tela gira, é isso? Será? Às vezes a gente vai fazendo muito rápido, assim... E realmente clica fora. Se você estiver com o mouse um pouquinho fora aqui do ZBrush, ele vai já rotacionar o seu modelo. Talvez seja isso. Não sei se eu entendi muito bem a sua dúvida, mas talvez seja uma questão de realmente estar clicando fora. Opa. Mas se eu não tiver entendido, você comenta aí para eu saber, hein? Gustavo está cantando. Então, cara, para estudar, o ideal é você realmente fazer a anatomia do zero, né? Porque você aprende fazendo... Você aprende muito mais fazendo as coisas do zero. Porém, para projetos profissionais que eu quero agilizar um pouco o meu trabalho, eu uso o Base Mesh, sim. E a Base Mesh que eu tenho usado é justamente essa aqui. Que é um cara forte, né? Porque profissionalmente, geralmente eu faço super-heróis fortes. Então, eu fiz o Lobo, o Dente de Sabre, Omega Red, sabe? Só cara parrudão. Então, para mim, não faz sentido ter uma Base Mesh de um cara muito magro ou gordo. Nem mesmo de mulher, né? Porque eu não tenho feito mulheres. Então, eu vou aprendendo as coisas meio que... Aprendendo, não. Fazendo as coisas de acordo com a demanda. Então, por enquanto, eu tenho feito só caras fortes. Então, eu tenho Base Mesh para cara forte. Com corpo bem heróico, né? O André Ramos está perguntando qual música é do fundo. É essa aqui, cara. Eu sempre uso toda live essa playlist aqui, olha. RPG Playlist. Tavern Festival Music. Bem legal, né? Eu deixo em loop aí. Que rola legal. Mas, voltando à bota aqui, olha só. Importante deixar essa ponta aqui mais assim, olha. Mais para cima. Então, para tirar o visual do Papai Noel. Papai Noel, a gente não quer Papai Noel. Não quer isso aqui, não. Opa. Então, continuar esculpindo aqui. No caso, eu estou usando o Clay, né? Não tem segredo nenhum aqui. Realmente esculpindo, observando. Olha só. Começar a achatar um pouco aqui. A gente está começando a dar um shape de bota, né? E aqui eu vou começar a tirar um pouco dessa anatomia, né? Está o tornozelo dele à vista. Então, eu vou preenchendo um pouco aqui. Aqui também. Olha, uma escultura bem rápida mesmo. Sem segredo nenhum. Posso usar o Twin Dynamic, que é um brush que eu gosto muito de usar para planificar as coisas, olha. De frente aqui eu vou deixar a bota mais larga com o Move. Aqui também eu vou distanciar um pouco. Acho legal, né? Quando a bota está mais folgada assim. Então, eu vou dar uma... Aqui no calcanhar também eu vou deixar um pouco mais para trás. E, assim, se eu estou vendo aqui que a sola está um pouco pequena, eu posso vir ajustando. Aqui a sola até atravessou. Beleza. E aí, eu ia continuar esculpindo. Observando referências. Deixa eu olhar aqui. Só uma dica, né? Se você quiser usar referência... É... Direto no ZBrush para não precisar de ficar dando Alt Tab toda hora. Deixa eu ver alguma referência legal. Ah, eu vou usar isso aqui mesmo. Eu posso baixar a imagem aqui, olha. Deixa eu salvar em algum lugar aqui. Bota... Não saca só o desktop do cara aqui, quer ver? Olha que loucura. Está precisando de uma geral esse computador meu. Mas vamos lá. Para você usar a textura direto na tela do ZBrush, você vem aqui em Texture, Import, para usar referência, né? Acha a imagem que você quer usar. Deixa eu ver. Bota, está vendo? Download aqui nela, né? Dá um import. Depois você clica nela aqui e vem aqui, olha, em Add to Spotlight. Que aí você consegue ter ela aqui na sua tela. Aqui no caso eu vou diminuir um pouco. Vou deixar mais de lado aqui. Aí toda vez que eu quiser ver, é só apertar Shift Z. Está vendo? Então, Shift Z aparece e desaparece essa imagem. Então, vou continuar esculpindo aqui. O André está com uma dúvida aqui. Tem gostado dos resultados com o Zero Mesh 3.0? Usando algum novo recurso do ZBrush 2019 no teu workflow? Então, André, eu não atualizei o meu ZBrush ainda, porque o ZBrush 2019 foi lançado exatamente quando eu estava no final da gravação das minhas aulas, né? Para o curso. Então, eu fiquei com medo de atualizar o ZBrush e começar a ter problemas de incompatibilidade, né? Dos arquivos que eu estava usando, dos arquivos que eu ia criar. Eu acho que ia ficar um pouco bagunçado no meio do meu processo eu mudar a versão do ZBrush. E desde que eu terminei a gravação das aulas, eu estou o dia inteiro conferindo as aulas, zupando tudo, organizando as coisas. Então, eu nem tive tempo de atualizar o ZBrush, não. Mas essa semana eu vou começar um projeto novo para XM. Aí sim eu devo atualizar o ZBrush e testar as funções novas do 2019. Mas, por enquanto, eu nem tive a chance de usar ainda, não. Você saberia... O Daniel está perguntando. Álvaro, você saberia dizer como e qual programa é aplicado na indústria calçadista? Não tenho nem ideia, cara. Eu estou fazendo bota aqui, mas eu não sei nada de calçados. Foi mal. É que eu faço uma coisa meio que na observação mesmo. Aqui o caso, né? Que eu estou fazendo um calçado para personagem seria realmente focado em status, né? Ou em personagem para jogos. Não estou pensando na funcionalidade do calçado, não. Beleza? Olha só, eu estou usando o Dream Dynamic. Eu gosto das botas quando ela tem uma quinazinha aqui, sacou? Então, eu gosto de dar uma leve polida na ponta. Eu acho que é um resultado bem legal. E aqui, galera, quando chega num ponto assim que já está... Dá para trabalhar muito ainda, né? Mas quando chega num ponto assim que o shape já está ficando legal, você pode dar um Zero Remash, né? Para ter uma topologia mais otimizada para trabalhar. Aqui está tudo com... Bem pesado, está vendo? Então, fica um pouco ruim. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar isso aqui. Vou dar um Zero Remash para ter uma versão mais low. E... É, deixa eu só fazer esse Zero Remash que eu vejo a dúvida que tem aqui. Então, olha só. O ZBrush deu um Zero Remash. Eu vou dar um Zero Remash mais low ainda. Com dois, vamos ver. E aqui eu vou projetar os detalhes, né? Daquela... Dessa bota, né? Essa aqui. Detalhes não, né? As formas. Então, eu vou selecionar essa segunda bota aqui com o Zero Remash. Vou deixar essa aqui visível. Vou dar um Project All. Vou dividir uma vez. Project All de novo. Pronto. Aqui já ficou legal. Já posso até deletar essa aqui antiga. E vamos continuar esculpindo. Deixa eu ver a dúvida aqui do Guilherme. É, o Guilherme tá falando que nunca usa o Clay. Sempre usa o Clay Build Up. Então, cara. Não tem certo e errado. É meio preferência mesmo. Eu uso bastante o Clay Build Up pra blocar as coisas. Porque o Clay Build Up, ele é um pouco mais agressivo, né? Ele deixa mais marcado. Então, se você tá blocando ali uma anatomia, quer, por exemplo, definir a direção dos músculos, é legal usar ele. Mas, muitas vezes, quando você quer uma coisa mais sutil, eu gosto de usar o Clay. Então, eu uso os dois. Não tem uma preferência, não. Aqui, como eu quero fazer uma coisa sutil, né? O shape geral da bota já tá aqui. Eu acho que o Clay Build Up é, às vezes, um pouco agressivo. E aqui eu vou começar a já blocar um pouco essas costuras, né? É importante observar, quando você vai fazer um calçado aí, esses padrões, assim. Claro que varia um pouco, mas, geralmente, as botas têm esse padrão, né? Tem esse bico aqui separado. Tem isso aqui, né? Que une aqui os cadarços. E tem uma parte de trás. Geralmente, esse padrão. Então, aqui no ZBrush, eu posso até... Desenhar isso aqui, olha só. Eu vou pegar um brush aqui qualquer, e posso desenhar, sei lá, de vermelho, mais ou menos onde vão ficar essas linhas, olha. Só pra eu ter uma referência, tá vendo? Então, eu vou fazer mais ou menos aqui essa linha. Alto calcanhar pode ser mais ou menos aqui. Tô fazendo tudo rápido aqui, mas dá pra entender. Isso aqui é só referência, não vai servir pra mais nada, não. E aqui, olha só. Essa parte vem lá de cima, né? Faz isso aqui. E isso aqui, olha. E aqui vem a língua do sapato, né? Mas olha só, já temos uma referência. Então, eu vou começar aqui a fazer o seguinte. Vou começar a dar um pouco de volume pra essas partes. Então, olha só. Aí sim, eu posso usar o Clay Build Up. Olha, até dividi mais uma vez. Posso usar o Clay Build Up aqui pra dar um pouco de volume, olha só. Eu vou passando assim, seguindo mais ou menos esse... Esse shape aqui que eu bloqueei, né? Esse desenho que eu fiz. Olha só. Só pra já começar a definir um pouco. Opa, aqui eu vou fazer na parte de dentro. Aqui é importante ver, né? Quais partes estão por cima das outras. Então, você imagina que são várias peças de couro, né? Separadas. Então, mais ou menos isso aqui, ó. Vou até desligar aqui pra ficar mais visível. Tá vendo o que eu fiz? E aqui eu vou começar a preencher um pouco e dar um smooth só na parte de dentro, né? Porque eu quero que essa... Que pareça que essa... Esse tecido aqui, esse couro, tá por cima desse. Então, ao fazer isso aqui, olha. Eu dou essa sensação, tá vendo? Olha só. Olha só. Aqui eu posso até usar o Dream Dynamic também pra... Melhorar um pouco isso. Deixa eu ver a dúvida do Evandro. Álvaro, na questão da impressão. Conforme for usando o Move para dar volume, como faria para não ter espaço entre a bota e o pé do personagem? Então, cara. Aqui você pode realmente fazer as coisas atravessando. Olha só. Se você quiser ter uma margem de segurança, você pode vir aqui e ir fazendo isso aqui, olha. Realmente faz atravessando mesmo pra ter uma margem de erro. E depois você pode vir com o Clay fraquinho aqui tirando as partes que atravessaram muito, né? Que saíram do outro lado. Então, assim, atravessar não tem problema. O problema é realmente ficar um espaço, né? Porque se ficar um espaço vazio entre a sola e o pé vai dar problema. O que você poderia fazer, por exemplo, aqui também, olha. Pegar a sola dele. Deixa eu pensar aqui. Posso mascarar esse Polygroup de cima, tá vendo? Vou inverter a máscara. Vou... Dar uns smooth na máscara, olha só. Smooth, 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 smooth. Agora eu vou segurar Ctrl Alt e clicar algumas vezes pra máscara ficar mais definida, né? Tá vendo? Agora eu vou inverter a máscara de novo e aqui eu vou jogar isso aqui pra cima, olha. Porque aí eu tenho uma segurança, tá vendo? Eu tenho certeza que agora que a sola do sapato tá entrando dentro da bota. Então aqui eu garanto que não tem nenhum problema. Então, geralmente, pra ter essa garantia que tá tudo sólido, eu faço as coisas atravessando, ok? Aqui eu vou continuar fazendo aqui rapidinho. Pra não estender muito tempo. Que o objetivo não é nem ter uma bota 100% finalizada, não, né? Então, olha só, já ficou legal. Já deu pra ter uma noção aqui da... da sobreposição, né? Das layers da bota. É... E além de fazer isso, é legal você definir um pouco das dobras da bota, né? Então eu gosto, por exemplo, pra fazer isso, né? Pra parecer que a bota tá um pouco mais folgada, eu uso o standard, como se eu estivesse esculpindo dobras de tecido, olha só. Eu venho aqui com o standard negativo, positivo. E vou dando essa sensação da bota tá meio... Meio mole, assim, meio... Realmente... Folgada no personagem. Pra isso é até bom diminuir um pouco os níveis de subdivisão. Tá vendo? Pra não ficar retinho, né? Fica bem mais legal, assim. Olha só. É... Standard grande, né? Negativo, positivo. Pra dar esse efeitozinho. Deixar ela mais solta. O que eu acho que seria legal até fazer a língua dela, né? A língua da bota. É... Então pra isso eu posso usar, por exemplo, esse brush aqui, olha. O trim... Não. O Curvy... Curvy Strap Snap. Esse brush aqui é bem legal, olha só. Deixa eu pegar o pé dele aqui como exemplo. É você desenha alguma curva na superfície e ele vai fazer uma tira, realmente. Então, isso aqui eu acho que é o ideal pra gente fazer a língua do sapato, olha só. Eu vou vir aqui, vou fazer a língua daqui até aqui, mais ou menos. Tá vendo? Agora eu já posso separar ela aqui do... Do pé. Split. E pronto, olha. Vou aqui dando os moves, vou ajeitando ela. Tá um pouco corrido, pessoal, mas... Espero que esteja dando pra entender tudo. Então, olha. Bloquei uma língua aí, né? Eu vou começar a dividir ela um pouco, tá vendo? Pra ter uma resolução melhor. E aqui, nessa parte da bota, eu vou afundar essa parte de dentro, que eu não quero ela aparecendo. Então, eu vou fazendo isso aqui, olha. Tô fazendo tudo tosco, né? Claro que se eu fosse fazer um projeto profissional, eu teria mais cuidado. Mas é isso aí. Se a gente olhar as referências, né? Deixa eu abrir aqui. Olha só, aqui geralmente tem uma costura e vem a língua por dentro. Então, eu vou fazer... Aqui, mais ou menos assim. E a língua passa por baixo, né? Dessa... Posso até dar um efeitozinho, pode ficar legal aqui. Ela é meio dobrada pra... Pra baixo, olha. Vou girar aqui, assim. Eu vou fazer aqui, atravessando o personagem mesmo. Não tem problema, não. Acelerar um pouco aqui. Aqui, eu tô usando o Dance Standard, né? Pra dar a sensação da língua estar sendo pressionada. Aqui, eu vou dar um voluminho aqui também. Beleza. Já deu um... Um efeito legal. Mesma coisa que eu fiz, né? Com o Dance Standard, eu vou fazer aqui ao redor, né? Porque eu não quero a sensação de que tá atravessando aqui. Eu quero a sensação de que o couro tá realmente interagindo com a sola. Então, eu geralmente ligo o Transparência aqui. Venho com o Twin Dynamic maior e vou passando aqui na borda, olha. Aí dá essa sensação do... De uma peça não tá atravessando a outra, né? Que eles estão interagindo. Fiz bem rápido, né? Dá pra melhorar muito isso aqui, mas... Tá bom. Pronto. Agora eu vou mostrar, assim... É... Tem muitas maneiras de fazer isso, mas eu vou mostrar uma maneira bem fácil de fazer costuras. Eu não vou criar o brush do zero, não. Vou usar um brush que já existe. É... Mas eu vou mostrar pra vocês como que um brush de costura legal pode te economizar muito tempo e dar um efeito super bacana. É... Mas antes eu vou só dar um smooth nessas marcações que eu fiz aqui pra ficar um pouco mais suave. Ó. Beleza. Eu vou abrir aqui uns brushes que eu tenho, olha só. Brush... ZBrush... Eu não posso enviar esses brushes porque eles são pagos, né? Se não me engano, você consegue comprar eles por 4 dólares ou uma coisa assim. Eu acho que vale muito a pena. Quer ver? É... Esse brush aqui tem um pacote que você encontra na internet. Depois eu posso até mandar o link aqui pra vocês. É... Que você consegue baixar todos esses brushes aqui. Então deixa eu escolher um legal aqui. Que vai combinar bem. Acho que esse aqui tá legal. Olha que bacana. Tá vendo? Ele já é um brush que já tem uma costura. Tem as linhas, tudo certinho. Então é muito bom esse brush. Tem umas outras opções que podem funcionar muito bem também. Tem até umas que dão uma sensação maior de layer. Esse aqui, olha. Tá vendo? Olha que bacana. Deixa eu ver a dúvida do Lucas aqui. O Lucas tá com dúvida de como fazer cílios pra colecionáveis. Então, cara. Cílios é assim... Não é tão comum, né? Dependendo da escala, as pessoas não fazem cílios. Mas, em alguns casos de colecionáveis, tem cílios sim, né? Principalmente pra mulheres. E como pra colecionáveis tem que ser tudo bem sólido... O ideal é você fazer uns cílios como se fosse uma parte esculpida, né? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu mostrar aqui no personagem. Vou mostrar rapidinho, né? Dá pra fazer muito mais refinado. Mas cílios pra colecionáveis é basicamente isso aqui, olha. Sabe? Você sugeriria um volume ali pra dar uma sombrinha no olho. Não passa muito disso aqui, não. Seria mais ou menos isso. Você não faz realmente fio por fio. Porque ficaria muito frágil e quebraria muito fácil, né? Isso se a impressora conseguisse imprimir. Então, geralmente, os cílios são só um bloco mesmo. Tudo junto, ok? Mas vou usar aqui o brush de costura pra vocês verem como fica legal o resultado. Olha só. Vou usar até um pouco menor, assim. E aqui, tá vendo? Eu quero essa sensação de que essa... Essa parte tá por cima dessa. Então, a costura tem que estar nesse sentido aqui. Aqui vai dar uns errinhos, mas... Tá de boa. Então, galera, eu recomendo muito que vocês procurem aí e criem uma biblioteca legal com brushes, né? De costura e essas coisas, porque são muito úteis mesmo. Até quem tiver aí, quem souber onde baixa esse brush aqui, onde compra ele, se quiser comentar aí, ajudaria bastante. Mas qualquer coisa, depois eu posto. Aqui eu tô fazendo tudo rápido, né? Nossa. Beleza. Olha só. E já deu um efeito bem legal. E claro, né? Geralmente tem muito mais costuras que isso. Deixa eu abrir aqui. Você pode ver que essa aqui tem uma costura aqui do lado. Tem zíper, tem coisa atrás, né? Então, quanto mais costuras aqui, mais bacana vai ficando o resultado. Aqui seria legal também adicionar uma coisa aqui na borda, né? Então, eu vou dar uma dica legal também. Olha só. Eu vou duplicar essa botinha aqui. E vou usar o frame mesh. O frame mesh, se não me engano, ele tá em... Onde que ele tá? Aqui, olha. Em Stroke Curve Functions. Quer ver? Olha. Se eu apertar frame mesh aqui, ele vai criar uma curva exatamente nessa borda. Então, com essa curva aqui, eu venho aqui. Posso pegar esse Curve Tube aqui. Clicar aqui em cima da curva, ele já vai criar um tubo exatamente em cima. Vou até fazer um pouco de menor. E isso já pode dar um acabamento legal na bota. Olha só aqui. Olha que bacana. Só corrigir essas partes. Tudo bem tosco aqui, né? Mas... Se eu quiser passar um Trim Dynamic aqui... Só pra dar um acabamentozinho, né? Beleza. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aí. É, esse Project All é como se fosse... Não é um Bake, né? Talvez... Ele projeta os detalhes, por exemplo. É... Se eu pegar essa parte do pé aqui... E deixar visível essa bota aqui, por exemplo, olha. Tá vendo? Essa bota aqui. E der um Project All. O ZBrush vai pegar a parte que tá... A Subtube que tá selecionada. Vai... E vai tentar projetar os... A geometria pra encaixar nessa aqui. Pra ficar com o mesmo volume dessa. Então, olha só. Vou dar um Project All aqui pra você ver. Tá vendo? Ele vai pegar tudo que tá nesse pé... E vai... Empurrar pra frente... Até... Chegar no volume da bota. Claro que ele deu alguns erros aqui... Por questão de distância. Mas é basicamente isso aí que o Project All faz. Ó, o Carlos tá perguntando. Você usa essa mesma técnica para os seus projetos profissionais? Existem várias técnicas. Eu uso Topology. Que é mais demorado. Sim, cara. Como eu tava dizendo no começo da live. Foi exatamente assim que eu fiz a bota do Lobo. Do Omega Red. Do Dente de Sabe. Que não foi divulgado ainda. Então, nos meus projetos profissionais. É exatamente assim que eu faço. Claro, né? Com muito mais calma. Mais cuidado. Mas as técnicas são as mesmas. Ok? Vou usar uma... Colocar uma costura aqui também. Beleza. Vou ensinar aqui rapidamente como fazer cadarço. Não sei se vou conseguir fazer a tempo não. Mas vamos ver o que dá pra fazer. É, a primeira coisa que eu vou fazer aqui. Pra criar uma mesh mais amigável. Eu vou duplicar essa... Essa língua. Duplicar a bota. E vou nir os dois. Olha aqui. Vou nesses dois aqui. Então, Merge. Down. Ok. E aqui eu vou dar um Dynamesh. Mais low um pouco. Deixa eu tirar essa cor. Mas assim tá legal. E eu vou dar um smooth aqui. Só pra ter uma superfície mais fácil de trabalhar. Alguma dúvida aí, pessoal? É, o João Paulo tá perguntando. Álvaro, como você faz cortes hard edge rapidamente no ZBrush? Como assim cortes hard edge? Você pode me explicar um pouco melhor? Eu não entendi muito bem a pergunta. Enquanto ele vai respondendo, o Jorge... Deixa eu ver. É, o Jorge tá perguntando. Por que você resolveu esculpir essa parte ao invés de extrair o shape? É... Qual parte exatamente? Tô tendo dificuldade de entender um pouco as perguntas. É, o Servo tá perguntando se eu poderia ter feito a parte... A bota fechada aqui em cima. E sim, o ideal seria fazer fechada, né? Principalmente pra colecionáveis. Foi um vacilo meu mesmo. O ideal realmente seria fazer fechada, ok? O Daniel tá perguntando como faria pra... Tirar essas peças em tamanho real. Pra montar a bota real. Então, cara. Pra exportar no tamanho real, eu uso esse plugin aqui. Olha, o 3D Print Hub. Porque você consegue configurar o tamanho exato da bota que você... Ou do objeto qualquer. Que você quer exportar, ok? Não tem como entrar fundo nisso aqui não. Mas é... 3D Print Hub. É, o Nicolas tá perguntando... No caso, o PC não aguentar tantos polígonos. Esse seria indicado usar um Search Mesh pra costura? Então, cara. Pode usar um Search Mesh, sim. Inclusive, eu criei um, né? Esse... Tem alguns Brush... Brush de costura, né? Que são um pouco diferentes. Como esse aqui, olha. Que ele cria costura separada. Então, é sim uma opção. Eu uso às vezes isso aqui, que é bem legal. Ah, ele tá falando dos detalhes que eu poderia ter extraído aqui. Cada uma dessas... Dessas tiras de couro, é isso? Que você tá falando, Jorge? O Henrique tá perguntando aí. Alvaro, se fizer armadura, não ter pose na hora de posar ele distorcer muito. Como consertar? É realmente consertar na mão, cara. Pose realmente destrói muito o modelo. E não tem outro jeito. É realmente ir lá na mão e consertar tudo. Olha o Vitor Hugo aí. Beleza? O Vitor Hugo hoje tá me dando umas... Uma ajuda em relação a... A miniaturas, né? Porque eu nunca trabalhei com miniaturas. E surgiu uma oportunidade de fazer algumas. E eu vou ver como vai ser. E o Vitor Hugo tem um trabalho muito foda aí de miniaturas. E me deu uma ajuda bem legal. Valeu, cara. Mas o Jorge tá perguntando aí da bota, né? Eu poderia sim ter extraído cada uma dessas partes aqui. Pra fazer uma coisa mais clean. Mas geralmente só desse jeito aqui que eu faço funciona bem. Fica mais fácil de trabalhar. Mas vamos fazer os cadastros aqui rapidinho. Senão vai estender muito o tempo. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu acho legal quando você coloca... Essas... Essas... Esses anéisinhos, né? Aqui no couro, tá vendo? Pra dar um acabamento legal. E o ZBrush já vem com alguns desses. Olha só aqui. Nos brushes aqui do ZBrush. Você vem nesse brush aqui, olha. EMM Clothing Hard. Ele... É um street mesh com algumas coisas bem legais de tecidos. Aqui em cima você consegue ver as opções, olha. Eu vou usar esse último aqui. Aí eu posso clicar e arrastar aqui e inserir esses... Esses acabamentos. Mas olha só, duas coisas. Primeira. Ele tá muito alto, tá vendo? Então, pra consertar isso, você vem em Brush. Depth. Aqui. E você abaixa essa bolinha aqui. Inclusive, eu já coloquei isso aqui na minha interface, tá vendo? Então, ajustando essa altura, você consegue falar a altura que o... Que o search mesh vai ficar. E aqui eu acho que tá legal. Talvez um pouquinho mais baixo. Aqui eu acho que tá bacana. E outra coisa, né? Pra... Pra manter o tamanho sempre igual. Você... Você pode segurar o Ctrl. Olha só. Eu cliquei, arrastei. Segurei o Ctrl. Tá vendo? Ele trava. Sempre vai ficar nesse tamanho. E esse tamanho é em relação ao tamanho do... Do seu Brush. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos no tamanho que eu quero, olha. 15, por exemplo. Tá bom. Eu vou, clico aqui, arrasto e vou fazendo isso. Sacou? E aqui eu não vou colocar tantos cadastros não. Senão vai complicar um pouco. Mas eu acho que assim tá bom. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui a tempo, né? Então, olha. Já inseri essas partes. Eu vou... Isolar elas, né? Vou separar aqui da bota. Split. Agora, eu vou fazer os cadastros. E pra isso, eu vou usar esse Brush aqui, olha. Que já vem nos Brush também, né? O Curve Tube Snap. Esse aqui. Ele basicamente é um Brush de fazer curvas também. Que gruda na superfície e faz um tubo. Bem simples. E é com ele que eu faço os cadastros. Então, por exemplo, aqui, olha. É legal ver como o cadastro é trançado, né? Existem diversas maneiras diferentes, né? Tem muitas maneiras de você passar o cadastro. Mas eu vou fazer um bem básico aqui, que é o seguinte. Atravessando aqui desse pra esse. Tá vendo? Olha, ele já faz o cadastro super simples. Posso até diminuir ele um pouco. Pronto. Fiz aqui. Agora, eu vou fazer daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E vou fazendo. Mas, por enquanto, eu vou fazer só de um lado, ó. Vou fazer bem rapidinho aqui, né? Opa, aqui. Aqui eu vou deixar assim mesmo. Beleza. Agora, pra não me atrapalhar, eu vou separar esses cadastros em outra subtool. Vou dar um split hidden. E agora eu vou fazer o dos outros lados também. Porque assim, o bom é que não fica um cadastro passando por cima do outro. Então fica mais fácil. Aqui eu pulei um. Tá tudo torto, eu sei. Mas é isso aí. Então eu vou dar um split e já posso juntar os dois cadastros. E já posso até deletar essa bota aqui, talvez. Mas deixa ela por enquanto. Então, por enquanto, a gente tá com isso aqui. E pra consertar isso, eu vou usar o seguinte. Primeira coisa, eu vou dividir algumas vezes aqui esses pininhos, né? De metal que eu adicionei pra ficar mais redondo. Ó. Duas visões tá ok. Vou pegar os cadastros aqui. Pra deixar eles menos ondulados, eu posso usar o clay polish. Que ele vai dar uma acertada nesses cadastros. Clay polish. Só que deixou bem mais fino, né? Então eu posso vir aqui com o inflate e inflar um pouco. Assim eu acho que tá bom. E aqui, ou eu divido o cadastro, ou eu uso o dynamic subdivision, como D. Vou ativar aqui. Aí ele já vai ficar redondinho, mas mantendo o nível de subdivisão zerado. E aqui pra consertar, eu uso o move topological. Pra quem não sabe, né? O ZBrush tem um move normal, que você dá move em tudo. E tem esse brush que é o move topological. Se não me engano, ele já tá aqui, olha. Tá vendo? Ele basicamente é um move, só que leva em consideração a topologia. Então se tem dois objetos separados, como é o caso dos cadastros, ele só vai afetar um. Olha só que legal. Então isso aqui é uma maneira bem massa de você ajustar as coisas. Então aqui, por exemplo, eu quero um cadastro passando por cima do outro, né? Não por dentro. Então eu vou jogar um pra baixo, outro pra cima. Um pra baixo, outro pra cima. E vou consertar aqui, né? Eles estão... Tem uns bem tortos, então eu quero que ele realmente passe aqui dentro, ó. Então aí com paciência mesmo. Movendo. Olha, ele passa por dentro aqui, entra e sai por fora. Então não vai ser os dois que vão sair daqui, não. Então, é importante pensar nisso, né? Acelerar um pouco aqui. Beleza, acho que ficou legal o resultado. Deve ter muito erro aí. Mas enfim. Posso dar outro clay polish pra ficar mais reto ainda. Me incomoda esses cadastros meio tortos. Beleza. Vou dividir ele... Não, antes de dividir eu vou fazer um null aqui, bem rapidinho. Pra isso eu vou pegar aquela bota com dinamash e vou fazer um null aqui rapidinho. Deixa eu ver. Curve Tube Snap. Vou ativar aqui o Transparência. E vou fazer esse... Esse último cadastro aqui unindo tudo. Assim. E esse brush tem até um... Se não me engano, deixa eu ver se é aqui. Ele tem um brush de null. Olha só que legal. É nesse aqui mesmo que eu inseri essas coisinhas. Ele tem esse brush aqui, olha. North, tá vendo? Eu vou colocar ele aqui, olha. Claro que não vai ficar uma coisa muito real. Mas se enganar bem, tá valendo. Vou dar uma girada nele aqui. Isso aqui quebra um galho, né? Olha que bacana. E aqui eu vou pegar o brush de novo de tubos e vou fazer um cadastro aqui meio solto. Não, não é esse brush aqui não, caramba. É esse aqui. É esse aqui. Estou simulando aqui como se fosse um laço, né? Super torto, mas está valendo. Vou deletar essa bota. Posso dar de novo o clay polish aqui, um inflate. Vou ajustando aqui. E vou juntar com o cadastro de baixo. E aqui de novo, né? Com o move topológico eu vou ajeitando isso aqui até ficar tudo certinho. Não ficar nada muito atravessando. Esses brush estão um pouco... Esse cadastro aqui está um pouco mais largo. Então eu vou dar uma... Um clay polish aqui. Pronto. E aqui por último, só para finalizar, olha que legal. Para dar a sensação dos cadastros estarem mais tensos, né? Eu gosto de pegar o Dunstan de grandão. Eu venho aqui, por exemplo, na língua e vou passando o Dunstan de onde o cadastro está passando por cima. Olha só que legal que fica. Dá uma sensação de pressão. Mesma coisa que nas bordas, olha só. Ele está passando aqui, atravessando. Então eu venho aqui fazendo isso aqui. Dá um efeito bem bacana. E eu acho que a gente já tem uma bota bacana. Se quiser colocar uma corzinha nela, né? Para dar um tchanzinho aqui. Posso dar uma variada, olha. Olha só. E está feita a bota. Claro que dá para refinar muito, daria para adicionar muitos detalhes. Dá para fazer bem melhor, mas eu acho que deu para ensinar bem aqui. O Rafael Almeida. Álvaro, poderia nos explicar por alta para que servem esses botões nas subtools? Umas bolinhas e um pincel onde você controla se vai mostrar ou esconder a ferramenta? Então, vou dar uma explicação rápida. Esses botões aqui do olhinho é para falar se a subtool vai estar visível ou não, né? Inclusive, você pode segurar o Shift para deixar todas visíveis ou todas visíveis. Então, aqui, por exemplo, se eu quero deixar isso aqui visível, eu vou clicando nos olhinhos. Beleza? Pincel é para mostrar se a textura vai ficar visível ou não. E a mesma coisa, eu posso usar o Shift para ativar e desativar de todos. Então, por exemplo, se eu deixar aqui a cor do ZBrush no branco, todas as texturas vão ficar brancas. Só que se eu for ativando o pincelzinho, todas que eu colorir vão ficar com cor. Está vendo? Essa aqui, eu acho que eu nunca usei, essa terceira. Mas ela tem a ver com boolean. Quer ver? Eu vou mostrar rapidinho como funciona o boolean. Por exemplo, eu tenho aqui esse cilindro. Eu vou duplicar ele e colocar ele aqui. Assim, está vendo? Olha só que legal. Recentemente, recentemente não, já tem um tempo, mas o ZBrush criou essa função nova do boolean. Se você vier aqui, eu acho que é em render. Render booleans. Tem esse live boolean aqui, que inclusive eu já coloquei na minha interface. Olha só, eu vou ativar ele. Aparentemente não mudou nada, né? Mas ele está criando uma interação entre esses dois subtools. Se eu clicar aqui em Make Boolean Mesh, olha que legal. Ele vai criar uma subtool nova, um arquivo aqui novo, onde essas duas Meshs estão unidas. Então, se a gente vier olhar por dentro, olha que legal. Está vendo? Elas se uniram. Elas são um só agora. E você pode brincar com essas opçãozinhas aqui. Essa primeira opção é de unir, né? Um objeto vai se unir ao outro. Essa outra aqui é de subtrair, está vendo? O objeto de baixo aqui, que está com a bolinha, com a segunda bolinha ativada, vai subtrair o volume do outro. E se não me engano, esse aqui é a interseção, está vendo? Ele vai pegar a área em comum, a área que os dois objetos se encontram, e vai gerar um arquivo novo com essa interseção. Então, é basicamente isso. Para isso que servem essas bolinhas, essas coisas aqui. Essa setinha aqui, talvez no ZBrush novo, já até mudou, né? Que tem pastas, então eu vou nem falar dele não. Beleza? O Henrique Nascimento está falando aqui. Deixa eu tentar ler a pergunta. Outra coisa, cara, queria muito te agradecer por diversas lives e todo esse conhecimento compartilhado que você se dispôs a fazer por nós iniciantes. Aprendi muito com suas lives e queria muito teu curso, mas não deu para mim no momento. Graças a suas lives, evoluí bastante, consegui fazer o meu primeiro modelo completo e ainda primi na minha impressora 3D. Bom, Henrique, que legal, cara. Muito obrigado pelo pequeno depoimento aí. Fico muito feliz por estar te ajudando com as lives e é esse o objetivo mesmo. Felizmente, muitas pessoas estão sendo ajudadas com as lives e eu fico realmente muito grato de saber que as lives estão ajudando as pessoas. Muito legal, cara. Valeu. É, o Cervo está perguntando outra coisa. E como você vai fazer essa bota aberta para impressão 3D? Então, como eu falei, o ideal seria essa bota aqui estar fechada. Eu poderia vir aqui. No começo, eu errei rude. Mas olha só, eu posso vir aqui e dar um close holes para deixá-la sólida, está vendo? Então, esse seria o ideal. Realmente, no começo eu vacilei, mas o ideal é ficar tudo sólido. Galera, já está dando tempo. Acho que já deu para ensinar bem essa aula. Deixa eu ver só as últimas perguntas aqui. O Nelson está perguntando que textura não destrói ao deformar. Apenas se é feito o V e projeção. Correto? Se aplicar a alfa direto na mesh e pousar depois, vai distorcer? É isso? Então, cara, não sei se eu entendi muito bem, mas você está perguntando, sei lá, se eu aplicar uma textura de tecido numa calça, por exemplo, e depois dobrar o joelho, se vai deformar isso? E assim, é bem provável que sim. É bem provável que a parte ali que você dobrar vai ficar uma textura toda esticada e o resto vai ficar normal. Então, essas texturas eu gosto de deixar para aplicar só no final. O Val está perguntando, Alva, para adicionar aqueles detalhes finos de textura de couro na bota, você usaria o Noise Maker ou alfas? Eu usarei o Noise Maker. Posso até tentar fazer rapidinho aqui, olha, eu uso o Noise Maker com o alfa. Então, eu vou pegar algum alfa de couro que eu tenho aqui, deixa eu ver. Sei lá, esse aqui. Aqui, em Color Blend eu coloco 0, Mix, eu coloco 0, aí aqui eu posso mexer no tamanho do alfa e na força. Então, com o Noise Maker aqui eu posso aplicar e está feito aí. Claro que está sem mapeamento V, sem nada, mas é só para dar uma explicação bem rápida. É com o Noise Maker sim que eu adiciono essas texturas. O João Paulo está perguntando, você faz a sola da bota com booleans? E não, cara, você viu o começo da live? porque eu mostrei como que eu fiz isso aqui, foi tudo com o Zmodeller. Se você reassistir a live, você vai ver que foi tudo Zmodeller, está vendo? O Carlos Henrique está perguntando, você usa essa mesma técnica para seus trabalhos profissionais? Você repentou de novo, cara? Eu respondi lá atrás, uso sim. Essas mesmas técnicas eu usei em todos os projetos profissionais, exatamente a mesma técnica, só que com mais cuidado, né? Muito mais tempo, aqui eu fiz tudo correndo. Mas desse jeito que eu ensinei, você consegue fazer qualquer coisa. O Thiago está perguntando se o mapa UV é muito importante nesse processo. Então, eu só uso o mapeamento UV para esse tipo de coisa mesmo, de aplicar noise, né? Para o resto tudo, eu não preciso de abrir o UV perfeito, nem nada disso. Então, o UV que eu uso é bem básico. Bom, galera, só para reforçar, quem estiver gostando do conteúdo das lives que eu estou criando, além de seguir a página, seria muito legal se vocês pudessem curtir essa live e compartilhar para me dar uma ajuda para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Então, se você está gostando e puder compartilhar, eu ficarei muito grato. Beleza? Então, é isso, galera. Deixa eu ver. Só mais uma pergunta aqui do Wagner. Essa é a última pergunta, hein? E para posar essa bota, daria merge em todas as partes ou manteria subturos separados para o transpose master? Então, cara, geralmente eu gosto de unir o máximo de partes possível, por exemplo, dá para unir aqui os cadastros com essas bolinhas aqui. Eu tento simplificar tudo menos, o menor número de subturos que eu conseguir. E aí sim, eu uso o transpose. Então, nesse caso sim, eu usaria o transpose master. E aí sim, se eu posar essa bota, por exemplo, se eu fizesse o bico dele aqui para cima, assim, aí eu teria que realmente vir e corrigir toda a deformação que vai ser gerada, né? Mas seria com o transpose master sim. Aí que, olha, dá para ver que deformou muito, né? Já respondendo aquela pergunta lá atrás, aí é realmente consertar na mão e arrumando tudo, refazendo as costuras e tudo mais. Beleza? Então, galera, é... Aí o Victor deu uma dica legal de... quando você aplicar o noise e fazer em layer, né? Porque aí você consegue ajustar a intensidade da textura. Essa é uma dica bem legal. Então, galera, é isso por hoje. É... Eu acho que já deu para passar muito conhecimento aqui. Como eu disse, né? Eu ensinei a fazer bota, mas não significa que você precisa fazer só botas com isso. com isso que eu ensinei você consegue criar vários acessórios. A ideia aqui é dar uma... uma... uma aula, né? Uma... Algumas dicas sobre ZBrush. Então, com isso que eu ensinei fazer a sola, fazer costura, você consegue aplicar em vários outros acessórios. Abre a sua mente, seja criativo e aplique essas técnicas em diversas outras situações. Beleza? Então, galera, é isso por hoje. Muito obrigado a todos que acompanharam. Muito obrigado aos alunos que estão presentes também. É... E na terça que vem tem mais. Às oito horas tem mais. E não se esqueçam, né? O pessoal novo aí se inscreve na lista de... na lista que está na descrição da live para não perder nenhuma... nenhuma live, nenhuma novidade, nenhuma novidade sobre cursos e essas coisas assim. Ok? E segue lá no Instagram. Então é isso, galera. Muito obrigado. Boa noite. Na terça que vem e nos vemos novamente às oito horas. Valeu e boa noite. e aí e aí